Oi, gente, eu sou o Marcelo Faria. E eu sou a Patrícia Travasso. E eu queria convidar vocês pra assistir Duetos, que devido a um enorme, extraordinário sucesso, a gente voltou. E a gente vai ficar, sabe, até quando? 26 de janeiro, aqui no Teatro Raul Cortês. Esticamos nossa temporada, gente. Corre, entra lá no nosso site, duetosacomedia.com.br e compra seu ingresso. Vem, você vai se divertir. Vai mesmo, garantido, né? Quer rir? Ela arrasa. Eu tô precisando, hein? Ele também, ele é um espetáculo. Ele também, ele é um espetáculo.